Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera é o seguinte, essa semana a IGN vai trazer uma série de novidades a respeito de Destiny 2, inclusive esse vídeo que tá passando de fundo foi feito pela IGN, então eu vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição e ele mostra a nova área social que nós teremos em Destiny 2, como nós já sabemos os cabais vão atacar a torre, vão destruir a torre e os guardiões restabeleceram essa nova área de recomeço a partir desse local chamado A Fazenda, como eu falei pra vocês essa aqui será a nova área social, então basicamente nós teremos as mesmas funcionalidades e claro também algumas novas em relação às áreas sociais que nós temos hoje no Dash, então nós teremos o Cryptoark, o Mestre dos Correios, entre outras coisas. Como vocês podem ver, nós temos ali um cenário de fundo bem interessante no qual nós podemos ver um fragmento do viajante soltando fumaça e aquela área ali será uma área acessível durante o jogo, vai ser um dos novos mapas chamado Zona Morta, então nós temos aí como plano de fundo um cenário que nós vamos utilizar também durante o jogo. Logo aqui à esquerda nós temos o Mestre dos Correios, que basicamente ele vai ter a mesma funcionalidade do Destiny 1, então ele vai nos fornecer ali alguns itens que a gente perde durante as missões, entre outras coisas que já estamos acostumados. Uma coisa interessante que a gente percebe nessa demonstração é que a humanidade tá realmente tentando fazer um recomeço, tá tentando se restabelecer, então a gente vê vários NPCs trabalhando, naves indo e vindo, e esse é um aspecto legal dessa área, galera. Segundo eles, essa área vai evoluir ao decorrer do tempo conforme a gente vai avançando no jogo, então vão chegando novos personagens, vão surgindo novas construções, realmente eu acho que isso vai ser muito interessante a gente poder meio que acompanhar essa evolução, esse recomeço da humanidade nesse novo local. E como eu falei pra vocês, nós teremos as mesmas funcionalidades das demais áreas sociais, como por exemplo o Cryptoarch, e vejam só galera, o Cryptoarch que eles mostraram é a Tyra Karn, que segundo eles é um Cryptoarch que sobreviveu ao ataque cabal. Será que isso significa que o nosso Cryptoarch Troll da Torre morreu, véi? Tudo bem que ele no início fazia os meus engramas lendários virarem itens raros, mas eu até que gosto dele, cara. Puts, tomara que ele não tenha morrido, mas vamos descobrir isso em Destiny 2. Essa área aqui que eles mostraram também tem a ver com esse recomeço da humanidade, eles estão ali tentando refazer os pardais e as naves, reconstruir as armas que quebraram, então essa aqui vai ser meio que uma grande oficina nessa nova área social, eles falaram que vão ter alguns novos NPCs aqui também, então vamos esperar pra ver. Aqui nesse outro trecho eles mostraram alguns robôs pendurados, a gente vê que parece que eles estão sendo construídos ou consertados, e segundo eles isso aqui é uma força de apoio ao Lord Shaxx, a gente vê que tem o símbolo do Crisol no peito desses robôs, e aí eu fiquei me perguntando, eles não deram muitos detalhes sobre isso, tá galera? Então pura especulação que eu vou falar. Será que isso aqui tem a ver com a história, vai ser uma força de apoio feita com robôs, eles vão fazer uma investida utilizando esse tipo de maquinário, ou seriam também possíveis bots no Crisol, que isso é uma coisa que falta no Destiny 1, é um modo pra gente jogar contra bots, e como eles tem ali o símbolo do Crisol no peito, fica um pouco a nosso critério de imaginação por enquanto, mas uma coisa que a gente vai ter que esperar mais pra frente pra gente saber exatamente do que se trata. Agora uma das coisas mais incríveis que eu vi, que é isso aí que vocês estão vendo agora, que são galinhas andando pelo cenário, né? Até os caras na hora brincaram, falaram que a gente pode dar um nome pra essa galinha, o cara deu o nome de Ralph, e eu vou dar o nome dela de Chiblau, então essa aqui pra mim vai ser a galinha Chiblau, então vai ter aí alguns animaizinhos andando pela fazenda, que coisa bonitinha demais. E não é só isso também, galera. Além da galinha, nós teremos também uma coisa tradicional que nós tínhamos na torre, mas agora em outro nível, que é a bola. Agora, galera, nós podemos realmente fazer, entre aspas, uma partida de futebol, nós temos ali até o travessão, dá pra gente ter a pontuação, e como vão poder ter até 26 guardiões nessa área social, eu já vou adiantando pra vocês que eu vou juntar uma galera, vamos colocar 11 de cada lado e vamos fazer uma partida de futebol, véi. E eu já vou falar com vocês de antemão que eu vou promover um campeonato dessa bagaça no futuro, então fiquem ligados, véi, vai ter galinha e vai ter bola de futebol na torre, rapaziada. Ai, Jesus! Então, basicamente, é isso aí, galera. Eles quiseram mostrar com isso que realmente a área social, ela continua mais ou menos ali no mesmo padrão do Dash 1, com algumas novidades, e segundo eles, a intenção de colocar essas coisas, como a bola de futebol ali com pontuação e tudo mais, é criar uma maior interação entre as pessoas que estão na torre, já que nós perdemos baixa... Na verdade, não é torre mais, né, galera? Desculpa, é o costume de falar torre, mas na área social ali, que é a fazenda, é fazer com que essas pessoas tenham melhor uma sociabilização, já que se trata de uma área social e a gente passa bastante tempo ali de bobeira, então eles quiseram criar esses minigames, provavelmente terão outras coisas também pra gente fazer ali, não somente essas que eles mostraram, mas isso foi o que eles fizeram nessa demonstração. E, galera, fiquem ligados, essa semana a IGN vai trazer mais novidades a respeito de Destiny 2, e, claro, trarei todas essas novidades pra vocês. Lembrando que o vídeo original com legendas em português estará aqui na descrição, e também o cronograma da IGN pra essa semana a respeito de Destiny 2. Galera, mais uma vez, muitíssimo obrigado por vocês terem assistido, não se esqueçam de se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, e, galera, deixa aí pra gente o seu comentário, o seu like, e até a próxima aí. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho